Bom dia, Tiago. Bom dia, minha querida Alto Garças. A gente quer deixar aqui avisado e que você esteja divulgando, Tiago, que nós tivemos uma reunião com o Ministério Público, com a delegada, com a Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal a respeito desses animais que estão soltos na nossa cidade, até mesmo aqueles que estão amarrados com uma corda. Nós fomos convocados a comparecer lá e lá, num momento, eles queriam até que a gente citasse o nome de alguém que tem esses animais na rua. Como a gente não sabe, não citamos o nome de ninguém para não prejudicar, mas estamos aqui alertando que eles querem pegar o dono, eles vão prender a pessoa, vão prender os animais e isso vai causar um transtorno se essas pessoas não tomarem providência com esses animais na rua. Porque a gente vê que está ficando perigoso, né? É um motocicrista, é um carro, que aqui em Alto Garça, no passado, já teve um acidente na Avenida do Agrícola com um animal solto na rua. E é uma preocupação da nossa sociedade, cobra da gente, a gente cobra do prefeito e o Ministério Público está sendo cobrado, está tendo denúncia anônima, então eles vão tomar atitude. É um fato que, por enquanto, não teve nenhuma fatalidade, mas já estão todos preocupados para evitar justamente que aconteça uma fatalidade. Sim, sim, nós temos que preocupar antes de acontecer, que depois que acontece não adianta mais, né? O leite já derramou, aí não tem jeito de juntar esse leite. Então, a gente pede a essas pessoas que têm esses animais que tomem providência, porque senão o bicho vai pegar. Já existe um prazo aproximado para quando vai ter essa fiscalização, essas autuações e essas possíveis prisões? Olha, Tiago, no momento não estipularam prazo nenhum, mas eu acredito que eles já estão de olho em todos que estão aí na rua, tá? Vai estabelecer um aviso com forma de carência para quem tem começar a tomar as providências. Sim, sim, já tem até vídeo rodando aí, até mesmo do Ministério Público falando, né? E nós estamos aqui também porque... Em meio de tentar resolver e avisar a população através do TV Rio Gárcia, que é um canal que todo mundo aí assiste da nossa cidade, né? Para começar a tomar as providências, porque eles vão tomar providências.